Música Bem vindos a mais de Bada Praia Especial e no programa de hoje quero falar sobre Demolidor e Thor Aqui é uma fase, a edição número 21 do encadernado Demolidor Que na verdade tem a minissérie Men Without Fear em 5 partes Do Jed Mackey e Thor rumo a Guerra dos Reinos Com as edições 7 a 11 do Jason Aaron As últimas edições com o Jason Aaron à frente do personagem Antes da Guerra dos Reinos Que finalmente vai acontecer depois de muito e muito tempo Ele preparando desde 2012 Tudo isso vai finalmente convergir pra essa guerra Que já aconteceu nos Estados Unidos Aqui essas edições foram publicadas lá nos Estados Unidos Entre janeiro e maio de 2019 Mas logo depois da guerra ainda tem mais algumas edições Que o Aaron vai continuar trabalhando com o Thor até que ele finalmente se despede São edições bem legais e eu vou começar com o Demolidor Como eu disse é o Jed Mackey e tem vários artistas, desenhistas Na Thor também tem desenhistas diferentes trabalhando em cada edição E acho que antes de tudo eles têm várias coisas pra falar sobre o Demolidor E eu vou tentar ser sucinto e sem spoilers Aqui a gente está no 21º encadernado do personagem A Panini resolveu manter a numeração Mas é uma sequência de revistas que vem desde o Mark Waid Depois dele a gente teve o Charlie Soul Trabalhando um pouco mais com o Matt Murdock Com o Matt Murdock Dentro da prefeitura de Nova York Até se transformar no prefeito O final da fase do Charlie Soul Estava meio cansativo Eu acho que o Soul mesmo já não tinha mais o que contar E ele foi se mantendo por um tempo Até o arco final de 3, acho que 3 ou 4 edições Que saiu no último encadernado Que mostra o Matt Murdock Ele disse várias coisas com ele Até que ele é atropelado por um caminhão E quase morre E termina a edição justamente com Sem a gente saber, teoricamente Se ele está morto ou não O Demolidor era uma personagem muito importante da Marvel Não iam matar ele Assim, do nada Sem uma grande sarda Alguma coisa assim Então a gente sabe que ele não ia morrer E ele volta aqui no Man Without Fear Que é do Jed Mackey E o que o Jed Mackey vai trazer nessa minissérie Com uma minissérie corajosa Na proposta E até por trazer o nome Do Homem Sem Medo É uma minissérie também Em 5 partes dos anos 90 Acho que ela saiu entre 93 e 94 Que o Frank Miller Ele recontou mais ou menos A origem do personagem Fez algumas Algumas modificações interessantes Para o Demolidor O Frank Miller já tem trabalhado com ele Faz um tempo Essa daí seria um retorno Do Frank Miller ao personagem E é uma série Bastante impactante Bastante lembrada pelos fãs Então usar o mesmo nome Você já coloca isso O leitor no estado de alerta E o que o Mackey trouxe nessa história Foi uma coisa um pouco mais Um pouco mais simples Mas com a mesma pegada Enquanto o Frank Miller Acho que ele quis Investigar a origem do personagem O Mackey Ele nos traz uma investigação Não do passado Mas do presente Quem que o Matt Murdock Acha que é atualmente Quais são os seus medos O que ele vai ter que superar 5 edições Na verdade ele está no hospital Tentando Sofrendo Com a reabilitação E vários personagens Aparecem ao longo da história Visitando ele Seja na ilusão Primeira edição Ele está em coma Ainda enfrentando Versões dele mesmo Fantasmas Dele mesmo Do passado De questões que trazem Medo Ao homem sem medo Essa aqui vai redefinir O personagem Para não trazer O Demolidor O Matt Murdock Não é mais o homem sem medo Mas é um homem Que sabe Enfrentar os próprios medos E aceitar Que eles Que eles existem É bem legal É a luta dele Para uma reabilitação De um acidente Muito poderoso Que quase que Que mata Como eu disse Vários personagens aparecem Tem aquele carinha Da fase do Charlie De Souley Que é o Ponto Cego Ponto Cego Inclusive Perdeu os olhos E conseguiu Uma reabilitação Um pouco diferente O Fogg Está sempre Sempre do lado dele A Jessica Jones O Luke Cage O Punho de Ferro E inclusive O seu arqui Inimigo O arqui rival Que é o rei do crime Que voltou a ser O prefeito de Nova York Enfim É uma história Bem interessante Que me faz pensar Talvez Toda essa passagem Do Matt Murdock Enfrentando O medo De nunca Voltar ao normal De nunca se reabilitar Não conseguir mais andar É uma coisa É uma coisa meio biográfica Não sei se O McKay passou por isso Em algum momento Se ele tem alguém Da família dele Amigo dele Que passou por essa Esse momento De reabilitação Da saúde É um momento De quase morte De reabilitação Mas Você sente Que tem uma pegada Bem Menos super heróica Mais dramática De Vencer os próprios Vencer o próprio corpo Pra poder Voltar A ter uma vida normal Ou Aceitar que a vida Vai ser um pouco diferente Depois desse Suposto acidente Bem legal Bem interessante Acho que vale a pena Logo depois Dessa minissérie Começa mais uma série Mensal do Monidor Acho que é o volume É o sexto volume Do personagem E aí vai ter O novo queridinho Da Marvel Que é o Chip Zidarsky A frente Do Matt Murdock Terminando o Monidor A gente vai pra Thor Como eu disse O Rumo A Guerra dos Reinos Aqui é o Jason Aaron Preparando o terreno Pra guerra Finalmente Ele já mostrou Tudo que está acontecendo Quem são os vilões O Malect Quem está por Alguns personagens Que estão Infiltrados Entre Dentro do exército Do Malect Também É mostrado Nada Muito novo Nada muito De grande novidade Eu acho que o grande As grandes coisas Que ocorrem Nessa Nessa história É justamente O posicionamento Dos Dos personagens A Ros Solomon Que é uma Ex-agente Da SHIELD Ex-namorada Do Thor Ela Agora vai ser Agente De Wakanda Ajudando Fazendo Servindo como espiã Mas ajudando Inclusive Os Vingadores O Pantera Negro aparece em alguns momentos aqui, ele é o novo diretor, chefe, líder, não sei como designar, mas dos Vingadores atualmente. A gente tem o resgate da Ângela, que estava presa numa cela lá na dimensão dela, na realidade dos anjos dela, os anjos que estão do lado do Malek, que fizeram uma aliança com o Malek. A gente descobre, na última edição, tem uma história bem interessante do Odin. A gente acompanha uma caixa de texto com o Odin pensando em tudo o que ele significa para o filho dele, para o Thor, e como ele nunca foi um pai presente, um pai que valorizou as coisas que o filho fez. E ele não consegue ser assim. Isso causa uma mágoa bastante grande no Thor, tem um momento que os dois lutam. É uma história de pai e filho que vai resultar numa próxima edição, onde quem aparece é a mãe e fazendo uma história de mãe e filho do Thor com a mãe dele. Bem legal, mas acho que nessa série, nesse encadernado, a história que eu mais gostei foi o one shot inicial. Tem um desenho até diferente, é do Tony Moore. E aqui mostra uma história que se passa no passado, no passado dos personagens, no passado da Terra, quando o Thor visitava a todo momento o planeta Terra, Midgar, os vikings e tal. E aí o Odin fica puto da vida com o Thor, que não sai do planeta Terra e não faz os seus deveres divinos. Aparece o Loki com uma representação muito mais clássica, não do Loki da Marvel, mas do Loki da mitologia. Ele faz uma proposta para o Odin e fala que tem um... Eu sei de uma forma para tirar o Thor de Midgar e nunca mais ele vai voltar. O Thor faz o Thor se apaixonar por uma humana, a Erika, a Vermelha, é uma guerreira viking, que não quer saber dos deuses, ela quer vencer as suas batalhas por ela mesma. Mas os dois acabam se apaixonando e aí tem toda uma história que vai envolver amor, luto, dignidade, respeito. E aí tem vários temas numa pegada muito de lenda. Gostei bastante dessa primeira história. As outras são legais também, o encadernado está interessante, embora não diga muito. É mais essa coisa de preparação de terreno, então não existe muita emoção nas histórias do Thor. Porém, essa primeira, essa que abre o encadernado, é a mais legal deles. O encadernado em si é bem legal, assim como o Demolidor 21. E essas foram as duas revistas que eu queria falar hoje. Demolidor 21 e o Thor. Nem sei o número dele, deve ser o número 2 atualmente, mas chama o Rumo à Guerra dos Reinos. Não dá para falar que é o número 2, porque o Jason Aaron está fazendo o personagem já faz tanto tempo. Mas enfim, esse foi Demolidor e Thor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Presto no Facebook. Me sigam no Instagram, compartilhem o vídeo. E no Instagram é arroba Presto Gaudi, então segue lá que fala sobre filmes e séries. E comente aqui, vocês gostaram de Thor, gostam do Demolidor, o que vocês estão esperando para a Guerra dos Reinos, o que vocês esperam para o Chip Zdarsk à frente do Demolidor. A gente conversa nos comentários, até mais e bons quadrinhos.